E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity, dando sequência a nossa série de sistema de combo. Nesse vídeo vamos criar aqui a função pra receber o dano do jogador. A gente vai colocar aqui um script no inimigo. Esse inimigo não vai ter nenhum comportamento, ele vai ficar parado, só vai servir pra gente pra poder receber o dano mesmo. Vamos selecionar ele aqui, vamos começar criando o box de colisão dele, vamos criar aqui um box 2D, um box collider 2D. Vamos deixar em trigger. Vamos deixar ele um pouco grande mesmo. Não vou me preocupar muito em deixar ele certinho aqui, vamos deixar um pouco maior mesmo, pra ter um espaço de colisão maior, pra ficar mais fácil pro jogador. Pra ficar mais fácil da gente testar também. E vamos criar um novo script. Vamos chamar de damage. Já vamos associar aqui logo no inimigo. Esse script de damage. A gente não precisa colocar um ridboard aqui, a gente já tem um ridboard no ataque do jogador. Então ele vai rolar aqui a colisão. A gente nem precisa se preocupar em botar um ridboard aqui. Vamos abrir esse script que a gente criou, o damage. O start, o update a gente não vai precisar. Vamos criar aqui uma função, vamos deixar ela como pública. Essa função vai ser chamada quando a gente receber um dano. Vamos chamar de take damage. E a gente vai passar como parâmetro o dano que a gente vai receber. Eu não vou colocar vida aqui no componente. A gente até poderia colocar vida nele. Eu só quero que mesmo que apareça a quantidade de dano que a gente está recebendo, só pra gente ter um feedback. Mas aí no jogo de vocês, se vocês estiverem criando algum inimigo, alguma coisa assim, vocês vão querer que ele tenha vida. Aí é fácil de fazer, é só subtrair a quantidade de vida atual dele, pela quantidade de dano que ele receber. E uma coisa que eu vou fazer, pra gente ter um feedback e estar recebendo dano, é trocar a cor do sprite. Eu vou diminuir o alpha, mas a gente pode colocar qualquer outra cor. Então a gente vai precisar aqui de uma referência ao sprite renderer dele, pra gente poder acessar a cor do sprite e trocar ela. Então vamos criar aqui uma referência ao sprite renderer, vamos chamar de sprite renderer. E vamos referenciar ele no awake. O sprite renderer, a variável que a gente criou, vai ser igual a getComponent. A gente vai pegar o próprio componente desse objeto, component, spriteRenderer. E aqui quando tomar o dano, a gente vai pegar o spriteRenderer. Vamos acessar a propriedade de cor dele e vamos mudar a cor. Vamos passar aqui uma nova cor. Essa cor eu vou deixar como pública, pra gente poder alterar lá na unit. Vai ser do tipo color. Vamos chamar de damageColor. E aí quando receber o dano, eu vou passar pra essa damageColor. E aí depois de um tempo, a gente vai voltar pra cor padrão do sprite. Então eu vou precisar aqui de uma referência também a cor padrão. Vai ser do tipo color. Vamos chamar de defaultColor. E aqui no awake, logo depois que a gente referencia o spriteRenderer, eu vou pegar esse defaultColor. Ele vai ser igual a cor do meu sprite. Porque a gente pode ter alterado lá a cor do nosso sprite inicialmente. Por padrão, a cor fica branca, né? A cor padrão do spriteRenderer. Mas aí talvez a gente pode ter alterado, colocado numa outra cor. Então a gente já armazena aqui qual é a nossa cor padrão. E aí eu vou ter uma outra função. Vou chamar de releaseDamage. Quando terminar o nosso dano, a gente chama essa função. E aqui eu vou passar o nosso spriteRenderer pra cor padrão dele. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer aqui quando eu receber o dano. E eu preciso chamar essa função depois de um tempo. Então vamos colocar aqui também uma variável. Pra gente poder alterar ela pela unit. Vamos chamar de DamageTime. Eu vou deixar aqui um tempo padrão de 0.1 segundos. 1 décimo, né? E aqui depois que a gente altera a cor, a gente chama pelo Envolve essa função releaseDamage. Pra gente ter um delay, né? Quando a gente for chamar a função. A gente tem que chamar ela por uma string. E depois a gente passa um outro parâmetro. Que é o tempo que a gente quer esperar pra ser chamada essa função. E a gente vai esperar aqui o DamageTime. E um outro feedback que a gente vai ter é o valor de dano que a gente tá aplicando no nosso inimigo. Eu vou fazer subir um número, né? Uma numeração. Quando o inimigo receber um dano. Mas por enquanto vamos colocar aqui só um debug. Pra mostrar pra gente. Eu vou passar aqui no debug o valor do dano. E aqui no componente de ataque a gente tem que fazer uma alteração. Eu vou chamar aqui a função onTriggerEnter2D. Essa função é chamada quando ele entra numa colisão em trigger. Quando um dos componentes está marcado em trigger, né? Um dos colisores está marcado em trigger. Aí é chamado essa função. E a gente passa um parâmetro aqui do tipo collider. Que ele armazena todas as informações do objeto que ele se colidiu. Vou chamar aqui esse parâmetro de order. Já tô acostumado já por hábito mesmo. Quem acompanha aí os meus tutoriais sabe que eu sempre mudo para order. Mas aí vocês podem colocar outro nome aqui de parâmetro também. Não tem problema. E aqui a gente vai fazer uma verificação. A gente vai criar um novo objeto do tipo damage. Vamos chamar de enemy. E ele vai ser igual a order.getComponent. E o componente que a gente vai pegar vai ser damage. E aí, se enemy não for nulo. A gente vai chamar a função takeDamage lá do enemy. E a gente vai passar o nosso valor de dano. O valor de dano do nosso ataque. Então o que vai fazer? Esse objeto aqui de ataque. Toda vez que se colidir com algum outro objeto. Essa função onTriggerEnter vai ser chamada. Então isso aqui, o que tiver aqui dentro vai ser chamado. E aí quando ela for chamada, a gente cria um novo objeto. A gente não está criando um GameObject lá na cena. A gente está criando uma instância de uma classe. A gente está criando aqui uma instância da classe damage. A gente colocou o nome como enemy dessa instância. E a gente está dizendo que ele é igual ao objeto que a gente se colidiu. O order. E a gente está pegando o componente dele de damage. Se ele tiver o componente de damage. Isso aqui vai ser verdadeiro. Se o objeto que se colidiu não tiver o componente damage. Isso aqui vai ser falso. Então ele não vai entrar nessa condição. E caso seja verdadeiro. A gente vai chamar essa função aqui de damage. A função take damage. E aí como parâmetro. A gente precisa passar o valor de dano. E cada vez que a gente chama uma animação de ataque diferente. A gente passa um valor de damage diferente. E a gente passa esse valor aqui. Quando a gente chamar a função take damage. E uma outra alteração que a gente tem que fazer aqui. No player combo. Aqui quando a gente toca o play hit. Vamos colocar isso aqui. Attack. Set. Attack. Vamos colocar antes de tocar a animação. Para garantir que quando toca a animação. A gente já passou o valor do ataque correspondente. Beleza. Vamos voltar lá para a unit. Vamos selecionar aqui o enemy. Aqui no damage color. Vamos deixar na cor branca. Eu só vou diminuir aqui. Um pouco o alpha. Vamos deixar aqui o alpha em 100. E a gente não tem um script de movimentação. Vou criar depois um script bem simples de movimentação. Mas por enquanto. Vamos deixar aqui o player então. Perto do inimigo. Deixar um pouco mais perto né. Porque vai que não se colhida o ataque. E agora vamos dar um play. Deixa eu limpar aqui. O console. Vamos dar um play. E eu dei um ataque ó. Ele trocou lá o sprite. E ele passou aqui o valor de dano ó. Quando a gente muda. Ele passa aqui outros valores ó. Passou duas vezes o 1. Depois passou uma vez o 2. Aqui também ó. Passou. 1 e o 3. E aqui também ó. Passou. O 2. Mas aí pra ficar melhor. Da gente ter um feedback melhor né. Do dano que ele tá recebendo. Vamos colocar uma numeração. Do dano. Que o inimigo tá recebendo. Pra ficar um. Meio que um valor flutuante. Aqui em cima. O que que a gente vai fazer. Vamos criar aqui um novo canvas. Vamos vir em UI. Canvas. Só que aqui no render mode dele. Eu vou colocar em world space. A posição dele não vai ser referente a tela. Vai ser referente aqui ao espaço do jogo mesmo. Só que quando a gente coloca aqui um canvas. Ele fica gigante. Então vou dar uma diminuída aqui na escala. Vou deixar em 0.01. Na escala dele. E agora eu vou acertar aqui a posição. Vou deixar a posição zerada. Ele ficou aqui ó. Criou a posição zerada. Vamos deixar aqui. Nessa posição mesmo. Pra gente poder trabalhar ele. Vamos chamar de damage canvas. E aí dentro dele. Vamos criar um texto. Vamos deixar ele na cor branca. Vamos colocar aqui uma sombra nele. A gente pode colocar também um outline. O que vocês acharem melhor. Vamos dar uma aumentada. Ele ficou aqui muito pequeno. Eu vou tirar aqui. Vou deixar em overflow. Pra gente não se preocupar aqui com o tamanho. E a gente aumenta aqui a fonte. Vamos deixar um valor padrão aqui. Vamos botar 5. Pra gente poder ver o valor. Só que ele tá ficando ali atrás. Ele tá ficando atrás. Do nosso sprite. Então aqui no nosso canvas. Na ordering layer dele. Aqui vamos deixar em 10. A gente não criou aqui as camadas. A gente colocou tudo aqui na ordering layer. Então vamos colocar aqui em 10. Só pra garantir que ele fique na frente. E aqui o texto. Vamos deixar ele centralizado. Acho que a gente pode deixar esse tamanho mesmo. A gente tem uma noção boa ali. Só vou dar uma arredondada. Vamos colocar 120. E aí a gente vai criar uma animação. A gente vai criar uma animação dele subindo. Então vamos selecionar aqui o nosso texto. Vamos vir em animation. Vamos criar uma nova animação. Vamos salvar aqui na pasta de animations. Vamos chamar de Damage Text. Aqui o valor padrão do alpha do texto. Vamos deixar ele zerado. Vamos deixar ele apagado aqui. E agora vamos clicar no botão de gravação. Pra gente iniciar aqui uma animação. E aí em meio segundo. Eu vou alterar aqui o alfa. Eu vou deixar o alfa cheio. Então. Ele vai fazer isso aqui em meio segundo. Ele vai preencher o alfa. E eu vou fazer ele subir também um pouco aqui. Em meio segundo. A posição inicial dele. Aqui em zero. Eu vou deixar ela em menos 120. E aqui. Em meio segundo. Eu vou deixar ela em menos 15. Ele vai fazer. Essa animação. Esse movimento. No início. E depois aqui de meio segundo a um segundo. Eu vou subir aqui pra 15. Então aqui ele vai ter uma subida um pouco mais lenta. Ele vai subir aqui um pouco mais rápido. E vai preencher o alfa. E depois de meio segundo a um segundo. Ele vai subir só mais um pouquinho. E ele vai dar aí. Essa animação. E vocês podem criar uma animação diferente também. E vamos vir aqui na pasta de animations. Vamos selecionar essa animação. E vamos tirar o loop dela. Pra essa animação rodar. Somente uma vez. Então ele só vai rodar isso aqui uma vez. Ele não vai ficar em loop. Beleza. Esse Damage Canvas. Vamos acertar aqui a posição dele. O que a gente vai fazer. Vamos criar aqui no inimigo. Vamos criar um novo objeto. Vamos chamar de Damage Text Position. Esse objeto vai servir só como referência. Pra posição que a gente quer instanciar. Esse objeto de canvas aqui. Que a gente acabou de criar. Vamos pegar esse objeto aqui. O Damage Canvas. Vamos colocar. No Damage Text Position. Vamos zerar. A posição dele. E aqui o Damage Text Position. Vamos ver uma posição que fica interessante. Se a gente der um play aqui. No Text. Pra gente ver. Ele fica muito lá embaixo. Então vamos pegar aqui o Damage Text Position. Vamos subir um pouco. A gente pode deixar mais em cima. Subir só mais um pouquinho. E deixar aqui um pouco mais pro lado. Beleza. Ficou mais centralizado aqui. Na cabeça do inimigo. Então vamos deixar. O Damage Text. Nessa posição. E o Damage Canvas. Vamos tirar novamente. A gente pode deixar ele zerado. Na posição. E vamos transformar isso num Prefab. Vamos criar então aqui uma pasta. Vamos chamar de Prefabs. E vamos colocar esse Damage Canvas. Dentro aqui dessa pasta Prefabs. E esse objeto vai servir como modelo. Pra gente poder instanciar ele. Várias vezes aqui na cena. Vamos tirar esse aqui que está em cena. E agora vamos voltar. Pro script do Damage. E a gente vai precisar de uma referência. A esse Prefab que a gente acabou de criar. Vamos deixar como público. Vai ser do tipo GameObject. Vamos chamar de Damage Text. E a gente vai precisar de uma referência também. Aquela posição lá que a gente criou. A gente só vai pegar a posição. Ele é só um objeto que só possui um Transform. Então a gente só precisa aqui. Do Transform dele. Vamos chamar de Damage Text. Position. E aqui quando a gente receber um dano. Vamos tirar o Debug. A gente não vai mais precisar dele. A gente vai instanciar esse objeto Damage Text. Pra gente poder ter uma referência ao objeto que a gente instanciou. A gente vai criar uma nova instância desse objeto. Então a gente vai criar aqui um novo GameObject. Vamos chamar de NewDamage Text. Ele vai ser igual. A gente vai chamar a função Instantiate. Que é uma função da Unit. Que serve pra gente instanciar um objeto na cena. O objeto que a gente vai instanciar. Vai ser lá o Prefab. Então a gente vai instanciar aqui o Damage Text. Então a gente vai instanciar o Prefab. E vamos armazenar ele. Nessa variável GameObject. Que a gente acabou de criar. E a posição que a gente vai criar. Vai instanciar ele no caso. A gente vai instanciar ele no Damage Text Position. Position. E a gente vai colocar sem rotação. E depois que a gente instanciar. A gente vai precisar acessar o componente do texto. Sendo que o componente do texto. Ele está como filho desse objeto que a gente vai instanciar. Então a gente tem que acessar o objeto filho. Então vamos pegar aqui. Esse NewDamage Text. Que é o objeto que a gente acabou de instanciar. Vamos chamar a função. GetComponentInChildren. Então a gente vai acessar um componente. Que estiver no filho desse objeto. Na verdade ele vai acessar todos os filhos. E o primeiro que ele encontrar. Que tiver esse componente. Ele vai pegar. No caso aqui a gente só tem um filho. E o componente que a gente vai pegar. É o componente de Text. Mas para acessar o componente de Text. A gente precisa usar aqui. Importar. A biblioteca de UI da Unity. Então agora a gente consegue acessar o componente de Text. E a gente vai passar um novo texto para ele. E o texto que a gente vai passar. É o valor de dano que a gente receber. Esse valor de dano. Ele vem como uma inteira. Então a gente precisa converter. Para uma string. Porque aqui o texto. Ele só aceita string. Beleza. Só que depois que instanciou. A gente não pode deixar ele lá em cena. A gente tem que destruir ele. Depois de um tempo. A animação a gente sabe que dura um segundo. Então depois de um segundo. A gente vai destruir ele. Então vamos chamar aqui a função Destroy. O objeto que a gente vai destruir. É o NewDamageText. E a gente vai destruir ele. Depois de um segundo. Beleza. Vamos voltar lá para a Unity. Vamos selecionar aqui o Enemy. O DamageText. Que é o Prefab. Vamos colocar aqui. E o DamageTextPosition. Vamos referenciar ele aqui também. E agora vamos dar um Play. Quando a gente dá um Dano agora. Sobe aqui o valor do Dano. Beleza. E aí sobe de acordo com o Dano que a gente passou. Beleza. E agora tem outras duas propriedades que a gente precisa passar. Que é de som. E do Slowdown. E é isso que a gente faz no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa o joinha. Se você não gostou deixa o feedback. Se você gostou não é inscrito. Se inscreve aí. Curte lá também a nossa página no Facebook. Me segue nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?